Ela foi... foi você, sim, diretor, que escolheu. Vai você, vai tomar no teu. Desculpa, porque ele acha que vai mandar em mim, em mim não vai, não, Tereza. Em mim, não. Olha só, gente. A produção, inclusive, separou uma foto sua, antiga, tá? Vamos ver se mudou muito. Solta no telão, por favor, a foto da... Não tem telão, não, Jefinho. Impressão sua. Tu toca meu texto aqui. A produção tá na merda. A gente só tem assim mesmo. Vou mostrar pro pessoal de casa, como Tereza antes. Por favor. Aqui, Tereza, vem aí. De que momento essa foto ter? Essa foto aqui, eu tentando tocar pandeiro, não aprendi até hoje. Ah, é? Você não toca instrumentos, não? Eu toco terror nas pessoas. Ó, esse aqui é 1998, foi quando eu comecei a cantar. Esse aqui já é 2000 e pouquinho, no Centro Cultural Carioca, lá na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. Meu Deus, tu tem uma história vasta, Tereza Cristina. Sim, amor. Mulher, tu não me falou nada. Eu sou velha, eu sou experiente. Com certeza. Antes da fama, tu já tocou em barzinho de dia pra garantir o almoço e depois repetiu só pra garantir a janta? Não. Eu cantava direto no bar Semente, à noite, todo sábado, na Lapa. Isso aqui é no Semente, ó. Caramba, eu já fui lá no Semente, uma ocasião. Não, fiz uma suruba no banheiro. Tô zoando, não fez, não. Gente, só cabia um naquele banheiro. Como é que você conseguiu fazer isso? Pátio e feio, surubra é bom que tá juntinho. A gente vai até falar de jogo pra não entrar nesse momento agora. A gente vai pro jogo Pesca, Pesca. Ok, ok, Charlie, por favor, explica o jogo, por favor, pra Tereza e pros pessoal. Nesse jogo, deveras animado, os participantes terão 20 segundos pra tentar recolher o maior número de roupas e colocar nos cestos, mas isso usando a vara. Aquele que conseguir essa façanha é o vencedor. E que legal. Olha só, olha só. Sérgio, escolhe, por favor, um participante que vai disputar com a Tereza. É o jogo de pegar com a vara? Esse pegar com a vara. Quem sabe pegar com a vara? Não vai brincar, não, Dênisa, brincou, Dênisa. Ela tá aqui. Ai, me chama, me chama, não. Dênis Maloneza. Vamos você agora, comigo? Vamos pegar com a vara lá. Cadê a animação, amor? Que você veio pro programa de auditório. Cadê a animação? Eu, hein? Com uma preguiça de fazer as coisas que tu tá, hein, mulher? Qual é o teu nome? Fernanda. Fernanda, tu é preguiçosa a vida inteira assim? Tu é casada? Não, não sou. Quanto tempo? 13 anos. E tu tem essa preguiça também de fazer amor? Claro que não, né? Ah, só assim. Então, para a direita que é brincadeira. Tereza, por favor, joga aqui com nós. Vem, Tereza. Toma, segura a vara. Uma vara pra você, uma vara pra Tereza. Um, dois, três e foi, vai, Leandro, foi, 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 vai! Vai, Tereza! Pega logo, Tereza, vai! Joga aqui! Vai, Tereza! Vai, pega a outra! Vai, vai! Vem, tá preguiçosa, Tereza! Vai, Tereza! Vai, Tereza! Pega no chão também! Tereza, vai! Isso, Tereza, vem! Vai, vai! Acabou! Acabou, 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 acabou! Acabou! Ai, que sacanagem, né, mulher? Corta tudo bem pra cá, arrumar tumulto com a convidada, mulher! Não rouba, não! Solta a vara, solta a vara! E ela quer ficar com a vara! Ela quer levar a vara embora pra cá! Meu Deus do céu, mulher! Completamente louca! Ela tá louca! Vamos, vamos lá, vamos pro Teodoro, vai! A Tereza ganhou, não tem nem o que falar! Agora é aquela hora em que a gente vai ver quem iria faturar na Avenida Brasil, pendurando o saco na ida e puxando o saco na volta! Nossa! Olha aqui, ela tem muita diferença de ficar puxando o saco do convidado, o convidado não vai te dar 10%, não, cretino? Tá bom? Pode pro jogo, tá? É o jogo, é o jogo! Qual é o nome do jogo? Quem Dorme Sonha e Quem Trabalha Conquista! Ok, pode pro seu avô! Essa tu brinca com a gente, Tereza, por favor! Quem Dorme Sonha e Quem Trabalha Conquista! Os participantes terão que colocar e recolher o maior número de saquinhos de bala nos retrovisores dos carrinhos. Ganha aquele que chegar primeiro e com mais saquinhos de bala. Ih, que confuso! Sérgio, chama alguém que tá de saco cheio de estar no programa, que não aguenta mais que tá querendo vazar. Ela tá doida pra participar. Tá doida pra participar? Vem cá comigo! Vem cá, me chama, me chama, me chama, me chama! Vem cá! Linda, 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 linda! Ela vem chegando, tudo isso aí! Olha, tô adotada! Como é que tá falando, mulher? Não é Lígia, mas todo mundo me chama de Afrodite. Olha, Afrodite! Tudo bem, Afrodite? É artístico. Ah, você é artista? Aham. Qual é a sua arte? Então, eu sou cantora, sou rapper. Ah, não, dá uma palhinha, por favor, por favor, vem cá. Vem cá, só um chatinho inteiro, que eu vou ver aqui um pouco o que vai dar, Afrodite. Faz uma catedral pra gente, na capela não. Então, todo mundo vai ajudar batendo palmas? Com certeza! Já comecei, tchau, tchau! Sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixo a minha fé guiar, sei que um dia eu chego lá. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Afrodite! Mulher do nada descobriu um talento, cara. Eu vou botar você no lugar do Lelé, porque canta muito mais. Ele desafina pra caramba. Mas tu não entendeu como é que funciona. Cantou, cantou muito bem, mas agora é hora do jogo. Isso. E ela cheia de marca. Vamos lá, um, dois, três, valendo. Vai, pega tudo e vai botando. Vai, vai, coloca a rede aí. Vai, Tereza, vai, Tereza. É um de cada vez, Tereza. Ah, é um de cada vez, Tereza. É Tereza pelo amor de Tereza. Foi aqui, Tereza. Só tava te ensinando, Tereza. Agora volta recolhendo. Ela tá completamente perdida, Tereza. Agora vem por aqui, Tereza. Dá um zig-zag, Tereza. Agora volta um zig-zag. Ela é pisciana, gente. Vem, Tereza. Acabou. 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 Ela só acabou, Tereza. Dessa vez, Campo Grande levou. Meu Deus, no sexo ela dá aula. Agora no saquinho. Tu deixou a desejar no saquinho, Tereza. Volta lá pro teu banquinho, por favor. Cara, que decepção com a Tereza. Arrasou ela. Mas a Afrodite arrasou, cara. Cadê o brinde? Eu não ganho o fone, não?